Campeã da Fazenda 16, isso mesmo, Flora tem muita chance de ser a campeã da Fazenda 16. Palavras dela, né? Bom, para aí, para aí que eu não vi, nem ouvi ela falando isso. Mas ontem na baia estava o Albert, o Gui, quem mais que está na baia? A Flor, está tudo junto e misturado, né? E aí eu não lembro se foi o Gui que falou para o Albert ou se foi o Albert que falou para o Gui, que a Flora disse que agora ela, como mulher preta e gorda, tem muito mais chance de vencer a Fazenda. Por quê? Porque a Sueli foi eliminada e o Zack pediu para sair, então agora ela é a mulher preta e gorda. O Albert falou, mas o que é isso? Vou falar, que show da Xuxa, é isso? Não é sobre isso, porque minha filha, está aí, está aí. Se for, eu, ó, Flora, Sacha e Gisele. Vocês vão salvar a Flora, né? Vivi para ver isso, mas está muito interessante esse jogo. No outro vídeo eu falei para vocês que o Albert, ele quer neutralizar o Sacha, colocar no esquecimento. E como ele vai fazer? A ideia é boa, a ideia é boa. A ideia dele é a seguinte, o G4 está compactado, segundo ele, então já está lá, já está jogando. No grupão tem muita gente que está fazendo hora extra. Essas pessoas precisam sair. Enquanto isso, esse embate vai para ele, ele protagoniza, está entendendo, né? Quando ele entra no embate com o Sidney, quando ele entra no embate ali com a Babi, quando ele entra no embate com a Flora, com a Gisele, eles vão para cima dele. Esquecendo o Sacha, quando você esquece a pessoa, menos tempo de tela a pessoa tem. Vocês veem o Juninho? Não veem o Juninho. Ninguém tem embate com ele, então não aparece nos ao vivos, não aparece na edição, não aparece nos cortes. Fala para mim, quando que você vê Juninho nos cortes? A ideia do Albert é muito boa. Ele quer deixar o Sacha de lado, deixar o G4 de lado, não tretar com ninguém dali. E aí ele vai conforme, ele precisa que tretem com ele, ele precisa de alguma forma ser o... Que os olhares, que as câmeras foquem nele. Só que é muito difícil esquecer o Sacha, temos Gisele. Menino, fala em Sacha, Gisele e tudo mais. Você viu ontem a Flora falando com a Luana que ela nunca foi falsa com a Luana. Luana, espera só aí, não porque ela é falsa, mas a Luana vai se expor com o Sacha a qualquer momento aí. Porque assim, ela não aceita que as pessoas determinem o que ela tem que fazer. Se ela concordar, ela faz. Se ela não concordar, ela faz o jogo dela. Ela sempre foi assim. Então a gente pode esperar jogo da Luana, se o Albert não sair, jogo do Albert. Agora sobre a Gisele, a gente pode chamar a Gisele de mentirosa, ou não chamar, a gente não sabe. Mas que a Gisele tem uma proximidade muito, muito grande do Sacha que fora tem. Ela realmente, ela não jogou e nem estudou a vida do Sacha. Eles convivem nos mesmos ambientes, nas mesmas casas. A gente não está falando que eles foram na festa tal, que era para... Nós estamos falando que eles convivem com as mesmas pessoas e os mesmos ambientes. Você viu ela falando? O pessoal lá da casa, 20 pessoas falando para você que não era para você vir. Aí ele, não. Os meus amigos de verdade, os meus irmãos de coração falaram que era para eu tentar. Aí, fulano, eu nem conheço. Você é namorado do fulano e não sei. Então, essa casa de 20 pessoas, depois que ele falou 6, não sei o que, a gente não entendeu muito bem. Mas o que a gente sabe é que os dois convivem no mesmo ambiente no dia a dia, com as mesmas pessoas. Por isso que Gisele sabe tanto do Sacha. Agora, se ela está certa ou não, só quando o reality acabar daqui a um tempo, aí a gente vai falar, né? Desculpa, Gisele, ou desculpa, Sacha. Aquela coisa, quando o reality acaba. Mas agora dá para entender por que Gisele sabe tanta coisa do Sacha. Do jeito dela? Do jeito dela. Quem sou eu para falar que Gisele está mentindo? Quem sou eu para dizer que Gisele está falando a verdade? Você conviveu? Não conviveu? Tem coisas que vão sendo desmitidas aqui fora, entendeu? Os vídeos que vão saindo, vão sendo desmitidos. Mas só o tempo dirá a verdade. O que é fato hoje é que ela está no bico do urubu, pronta para sair.